Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar do debate que o canal Fuxico Gospel aí proporcionou ao seu público do Profeta Labachai e o Profeta Bebeto. Ó, e nessa live, a máscara caiu do Profeta Bebeto, tá? Ó, eu já gravei diversos vídeos aqui desse varão aqui. Ele realmente é muito engraçado, mas ele terminou soltando lá uma coisa que eu já sabia, que ele é um personagem, né? E nós vamos ver aqui um pedacinho dessa live rapidão, tá? Família, antes da gente assistir essa live, nos sigam no Instagram, arroba Davi Oliver Oficial e arroba Dom Kevin. Dito isso, vamos para o vídeo. Do debate, mas chega pra cá, Profeta Labachai, chega pra cá, Profeta Bebeto. Eu vou ficar no meio aqui dos dois, que é pra não ter briga, tá? Vou começar pela idade do Alabaixai, vou começar com o Profeta Bebeto. Seja bem-vindo, meu querido, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido, vamos lá. Pode falar o que você quer saber. Vamos lá, tô aqui. Pode começar o debate já? Ué, já era pra ser ontem. Tempo é dinheiro, meu querido. Tempo é dinheiro, entendeu? Tempo é dinheiro, porque daqui a pouco eu tenho que falar com um amigo ali em cima, lá e, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, já que você já começou pronto pro debate. Se apresente aí, pra quem não lhe conhece, pra quem tá lhe vendo pela primeira vez, quem é o Profeta Bebeto? Tá falando com quem, Barão? É que eu quero fazer o programa e o cara fica toda hora me chamando. Espera um pouco, daqui a pouco eu falo contigo. Eita! Espera aí, fica aí. Daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Se apresenta... Se apresenta pros nossos internautas? Vamos lá. Você quer que eu me apresente como... Como... Como personagem Profeta Bebeto ou como o Profeta Alberto Morton? O Profeta Bebeto, que todo mundo conhece, que todo mundo acompanha. Ah, então, 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 não tem lugar pro Profeta Alberto Morton. Porque o Profeta Bebeto é um personagem... Deixa eu explicar bem isso aqui. O Profeta Alberto Morton, uma pessoa séria, um pastor evangélico de 52 anos, é um presidente de um ministério fundado por ele há mais de 22 anos. Ó, vai pegando aí que eu entrei lá num perfil dele e vi que realmente ele tem um ministério, a igreja cheia. Um pastor sério mesmo no estado do Rio de Janeiro, ali no município de Niterói, São Gonçalo. Tem um rebanho muito grande, muito abençoado. Também o Profeta Alberto Morton tem uma obra social, né? Agora numa construção de uma creche comunitária, distribuição de cestas básicas. Fora o Profeta Alberto Morton, entra o Profeta Bebeto, que é um personagem, uma caricatura dos pastores. Qual é o personagem Bebeto? Qual é a função de mostrar pras pessoas a falta de credibilidade que os pastores têm com o rebanho? O personagem Bebeto, ele faz o papel de um pastor que não tem compromisso, de um pastor que leva a obra na brincadeira, de um pastor que está mais preocupado com dinheiro, com fixe. Esse é um personagem criado para despertar os evangélicos. As pessoas confundem quando vê o Profeta Alberto Morton, no Facebook Alberto Morton, pregando, quando vê o Profeta Alberto Morton falando da palavra. E quando eles assistem um programa no Instagram do Profeta Bebeto, eles falam, o que está acontecendo? Ali é o Profeta Macumbeiro, ali é o Profeta Sérgio. Não, há uma diferença, há uma diferença. Ei, está entendendo? Está entendendo o mistério? Eu já estou passando a gostar desse cara. E o Profeta Alberto Morton, que é uma diferença, o personagem Profeta Bebeto. E nós vamos começar o programa com essa figura, que eu vou agora incorporar ele. Eu vou incorporar o Profeta Bebeto. Então, vocês se põem. Ui, 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 ui. Vai, querido. Você chamar o Profeta Bebeto, ele vai vir com tudo, vai ter que aguentar a bagaça. Porque ele vai, o personagem Profeta Bebeto, que é um humorista, ele vai entrar. Entendeu? Ele vai entrar e vai falar mesmo. Ui, 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 ui. Ei, ai, caramba. Chegou, chegou o Profeta agora. Agora vamos para o outro lado contra versus o Bebeto. Vamos lá. Deixa eu ver o Alabaxé. Quem é essa figura? Quem é esse troço que está aí? O Alabaxé? Quem é esse troço que está aí? Por que ele usa essa camisa vermelha, essa gravata preta? Parece um pai de santo, o Zé Pelintra. Ui, 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 ui. Eu estou sentindo a presença. Eita, começou aí, Vum. ...presença de alguma coisa aqui. Eu estou sentindo. Eu estou... Deixa eu falar uma coisa para o... Vamos avançar aqui. Deixa ela baixar e falar agora. Só um instante. Deixa ela baixar e falar, Profeta. Fala, filho do cão. Fala, filho de Bebeto. Fala, ô troço ruim. Pulga da bunda de balarão. Fala. Fala, ô pulga da bunda de balarão. Fala, ô troço ruim. Fala. Fala, ô macumbeiro, peiticeiro. Espera aí, pessoal. Voltou agora o debate. Vamos lá. Você apresenta. Vamos lá. Vamos lá. Pode falar, ô troço ruim. Fala aí. Ui, 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 ui. Pode falar. Pode falar. ...meus queridos amigos, amadas irmãs. Gostaria de cumprimentá-los. E reina. Pode falar. Cumprimentá-los. Com a paz daquele que vive. Reina da... Com a paz daquele que é, galera, daquele que sempre será. Eu sou um ex-bruxo, ex-bacumbeiro, eu sou um ex-feitiçoiro e hoje eu sou o maior e último profeta dessa geração grandioso, profeta Alaba Saiba. Você é uma bicha. Você é uma... ...eita. Muito bem. Alaba o Irmã não falou isso. O Aguente não falou isso. Isso é uma... isso é uma bichona isso não é o professor, é uma bichona só bichona pra sair vermelha da pomba, isso é uma bichona só bichona ui, 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 ui deixa eu desligar aqui o microfone do profeta Bebeto desliguei, desmaiou deixa eu desligar aqui foi arrebatado, tá? o microfone do profeta Bebeto, só um instante, agora vamos lá deixa eu passar, enquanto ele torna ali as regras do debate, eu vou fazer três perguntas seguidas profeta, alguém acorda aí o profeta Bebeto eu vou fazer três perguntas a mesma pergunta que eu vou falar Machai eu vou fazer pro Bebeto, depois eu vou abrir espaço pra um fazer pergunta pra outro, então vamos lá e depois eu vou abrir pra um internauta fazer pergunta, você pode mandar de casa quem tá assistindo, pergunta pra os dois manda a pergunta por onde? pelo superchat, você já sabe as perguntas do superchat que aparecerem aqui todas elas serão feitas pros nossos dois profetas que tão aí já preparados e afiados e a primeira pergunta eu vou começar de novo com o Bebeto que é o mais velho e tá aí a foito pra falar velho é a tua avó, rapaz, tua irmã eita velho velho é o diabo pelo amor de Deus mais maduro mais maduro gostosão pelo amor de Deus um homem desse bonito atraente entendeu? uma caricatura de profeta modernidade aqui entendeu? tô na moda ainda entendeu? vamos lá pode continuar pode continuar que eu tô em alta vamos lá a primeira pergunta que eu faço é a seguinte qual a forma profeta Bebeto qual a forma correta de se desfazer um trabalho de macumba dois minutos deixa eu falar uma deixa eu falar uma coisa pra você a forma correta de desfazer o trabalho de macumba aliás 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 trabalho de macumba não se desfaz trabalho de macumba se cumprimenta porque já tá feito já tá feito o trabalho pra desfazer o que? se já tá feito o trabalho a gente cumprimenta se tem uma vela a gente bota duas porque se o cão se tem uma vela a gente vai acender mais duas entendeu? se tem uma cachaça você bota mais um copo deixa logo o bicho bêbado logo e taca fogo no rabo do cão esse cara é maluco vambora fala aí já respondeu? é somente isso? não se desfaz? não se desfaz? macumba não desfaz macumba não desfaz macumba meu eu vim de lá eu vim de lá você já viu macumba desfazer macumba macumba não desfaz macumba agora se se você falar que em nome de Jesus em nome de Jesus desfaz aí é outra coisa aí é outra coisa mas macumba desfazer macumba não tem como desfazer agora em nome de Jesus é que o foi só eu falar eu já tô sentindo eu vou falar aliás eu vou falar na língua das vogais eita que bom eu tô passando mal com esse cara aqui profeta bebeto querido vamos lá foi só pra poder eu sentir eu senti um negócio gostoso eu senti um negócio gostoso calma aí você sabe você sabe quando a presença vem ela tem que entrar por algum lugar no alabaxê já entrou o negócio aí lá ele tem que entrar por algum lugar quer vão lá ele bruscamente até o arrebatamento a presença tem que entrar e toda febreano sabe que a presença é uma coisa gostosa é uma coisa que encosta e eu sempre deixo a presença você deixa a presença entrar em você aí você deixa você deixa entrar você sente o que quando a presença entra você pula você quica você senta eu tô assentado deixou o varão mal o varão que nem responder se ele ia falar lá ele quando a presença se eu tiver em pé eu sento e quando a presença entra em vocês dois aí você deixa uma presença entrar você senta quica ou rola agora a presença quando a presença entra em você você quica deita ou rola a ele tô fora fi que isso cara pensa ela vem de todo quanto é lado ela vem de baixo e vem de cima o macumba vem de lado de ladinho é uma delícia uma delícia pentecostal quando a presença vem ui 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 deixa eu perguntar agora deixa eu perguntar agora para o profeta alabaxai a mesma pergunta qual a forma correta de se desfazer um trabalho de macumba a forma correta de se desfazer um trabalho de macumba trabalho seja lá de peitiçaria bruxaria magia negra é pelo nome daquele que vive reina daquele que é que é daquele que sempre será fortalecendo só para garantir a quebra da maldição de 350 reais eu não trabalho de graça eu não saio de casa para quebrar macumba de graça nem meretriz 350 reais para quebrar uma macumba trabalha de graça não sou eu que vai que vou trabalhar de graça olha aí eu acho que a resposta do alabaxai agradou mais o bebeto agradou mais inclusive tem uma enquete aí no que está no youtube tem enquete você está torcendo por quem pelo bebeto ou pelo alabaxai comenta aí deixa a tua opinião vamos voltar com o bebeto mais uma pergunta bebeto essa é uma pergunta teológica eu fiz questão de separar aqui para a gente também testar o conhecimento teológico de você por que pergunta importante essa por que que jacó e exaú eram irmãos gêmeos mas um nasceu cabeludo e o outro não olha aliás 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 eu 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 tenho um amigo eu tenho um amigo chamado dadinho larguinho não sei se já ouviu a história do dadinho larguinho o dadinho o dadinho ele tinha uma mãe que era a mãe dona linguaguá dona linguaguá calma que eu vou chegar na tua pergunta mas deixa eu chegar na tese na minha tese chega na minha tese e calma eu vou chegar dadinho e larguinho e a mãe de dadinho e larguinho era dona linguaguá dona linguaguá foi trabalhar na casa de uma mulher chamada dona aranha dona aranha apesar que o dadinho também era meio cabeludo meio cheio de cabelo o dadinho era meu amigão o larguinho era meio careca meio carequinha eu olhava pro larguinho lá no larguinho e via tudo careca carequinha mas o mas o dadinho já era cabeludo e a dona linguaguá foi trabalhar na casa da dona aranha o dadinho e o larguinho tinham um quarto e tinham os carrinhos de pau aqueles carrinhos de madeira de rodinha e os carrinhos quebrou quebrou os pau ficou tudo espurrado lá pra perder a rodinha e dona aranha afirmou que dona linguaguá tinha que passar lá no quarto e limpar os pau no quarto do dadinho de larguinho dona linguaguá não quis limpar botou passou a dona aranha no pau botou a dona aranha no pau botou a dona aranha no pau agora qual é a pergunta que falou minha sobre o jacó 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 eita e viajou na maonese firme jacó nasceu ui 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 é que eu vi eu fui pro outro lado fui pro outro lado de vez em quando me der esses negócios essas teses esse esquecimento mas jacó jacó nasceu careca sem cabelo e o zaú nasceu cabeludo você me perguntou por que um nasceu pelu não eram gêmeos por que que um nasceu cabeludo e outro nasceu careca porque tinha um propósito tinha um propósito aí tinha um propósito tinha um propósito você sabe que Deus Deus é Deus é é misterioso Deus é misterioso jacó nasceu careca você sabe que jacó o nome jacó é ladrão safado pilantra entendeu 7-1 7-1 e o ezaú cabeludo era trabalhador gostava de uma caça gostava de um cozido o rapaz apesar que ezaú olha gostava muito de brincar nas matas o cara gostava de brincar de caçar o cara era um caçador de veado caçador de veado ele caçava veado olha caçava veado e você sabe da história que ele fez um cozido um cozido um cozido ui 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 ai que delícia que mara coisa impressionante qual era a minha pergunta terminou seu tempo dois minutos eu acho que esse varão aí deixa o varão se expressar vou passar a palavra para o alabaxai pelo que eu estou vendo aqui já é 2 a 0 para o alabaxai vamos lá vamos lá alabaxai com a sua sabedoria com a sua inteligência teológica porque então que mesmo sendo gêmeos nascendo no mesmo dia na mesma mãe e jacó e exaú eram gêmeos mas um era cabeludo e o outro não o que que explica isso profeta meu querido eu vou te falar uma coisa o meu negócio não é bíblia o meu negócio é revelação mas o que acontece olhando para esse contexto é porque o avô de exaú o avô de exaú ai da parte de mãe dele isso é muito forte era um homem cabeludo era um homem que tinha conexões com o Tony ai com o Tony Ramos ele nasceu cabeludo ele tinha um ele está falando que o exaú tinha conexões com o Tony Ramos e vamos ver vamos ver o outro propósito aleluia de nascer cabeludo enquanto o irmão dele jacó o 71 que gostava de tirar vantagem o seu mãe jacó ele é descendente do Alexandre de Moraes eu sou a tintinha a tintinha da mãe eu sou a tintinha ai eu vou ter que entregar ele falou que ele falou que jacó já tinha a semente de Alexandre de Moraes que isso cara que isso cara é justamente por isso que jacó nasceu careca e esse nasceu cabeludo meu negócio não é bíblia meu negócio é revelação manda outra vamos lá rapaz se meteu até o coitado do Alexandre de Moraes na conversa rapaz espera aí é eu não sei de onde saiu isso aqui mas foi revelado a minha dos mais altos céus descendo através de um rolo aqui muito forte negócio de rolo aliás falou negócio de rolo a próxima pergunta família eu vou ficar por aqui nesse debate é claro que o link para esse vídeo vai estar aqui na descrição muito obrigado por você chegar até o finalzinho do vídeo eu quero agradecer a todos que tem se inscrevido no canal que tem ajudado a gente cada vez a crescer mais estamos chegando a 80 mil falta bem pouquinho só está faltando você que não se inscreveu ainda se inscrever eu sei que é difícil tem gente que não sabe como chama o seu neto o seu filho seu irmão seu sobrinho e pede para ele te ensinar a se inscrever no canal valeu família eu sou o Davi Oliver e eu sou o Dom Kevin inscreva-se no canal ativa o sininho de notificação deixa like deixa comentário até o próximo vídeo